Então, no final, passa muito aderência de carteira e trazer produto para o cara também conseguir se remunerar, porque a concorrência está aí, não adianta fechar os olhos e falar não, pô, eu vou dar um exemplo de coisas que a gente procura. Por exemplo, na hora de financiar incorporadoras. A gente não fez nenhuma operação de financiar incorporadora de São Paulo e Rio Capital. Por quê? Porque a gente vê que existem incorporadoras no interior do Brasil, interior, que eu digo, é Balneário Camboriú, é Itajaí, é... Que está explodindo Itajaí, o mercado lá imobiliário está muito forte. É o metro quadrado mais caro do Brasil. É Cuiabá, é Goiânia... O Brasil é enorme, né? Isso, a semana retrasada eu fui numa inauguração do empreendimento em Rio Verde, Goiás. É uma incorporadora que a gente fez um financiamento de 110 milhões de reais que ela só constrói prédio e loteamento em Rio Verde, de Jatai e Unaí. Cara, eu fui pra lá, é impressionante a riqueza que você tem. Você tem... Cara, o que eu vi de Porsche na rua, o que eu vi de... Vai pra Goiânia, é uma coisa assustadora. Apartamento nível alto padrão da Cirela, né? Tem uma incorporadora que faz obras desse porte. E o que acontece? Como essas empresas ainda são menos bancarizadas que as empresas aqui do São Paulo e Rio, você consegue dar um funding que é mais caro pras empresas e acaba trazendo um produto pro meu cliente que é muito rentável e ainda ele cabe na equação, alguma remuneração pra assessoria é relevante. Então, no final, vai muito do que a gente consegue oferecer. Outro dia a gente fez um true sale, né? Que é uma compra final de uma carteira de consignado de um banco. E a gente conseguiu gerar um produto que é risco consignado, que é muito baixo, com uma subordinação. Quer dizer, esse banco que a gente comprou a carteira também tem um dinheiro alocado, que se tiver alguma perda, é a perda de capital primeira do banco e ainda gerar um produto rentável pro meu assessor. Então, vai muito da nossa... Com um ambiente seguro, né? Isso. Tem lastro. Com uma carteira praticamente com uma inadimplência estatística de longo prazo próxima a zero, né? 0,4 pra ser exato, né? Então, no final, passa muito a aderência de carteira e trazer produto pro cara também conseguir se remunerar, porque a concorrência tá aí. Não adianta fechar os olhos e falar não, pô, eu vou ser 100% purista, que senão o assessor vai... Não é filantropia. Exatamente. Exatamente.